Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Então, depois da pílula de ontem, que foi a coluna do Valor Investe, vale lembrar que, com a declaração do imposto de renda adiada para junho, ainda dá tempo de você fazer uma doação do valor que você teria a pagar, uma porcentagem, verifique quanto seria, diretamente para algumas instituições cadastradas. Nós já falamos sobre isso aqui, foi uma ideia que a Tereza Lustosa trouxe no workshop de arquitetura de escolhas que nós fizemos em novembro do ano passado, de 2019, e depois a Letícia Camargo também, que também estava presente, escreveu algumas coisas no blog dela. Enfim, elas levantaram a lebre e eu nem lembrava disso direito para contar a verdade. Então, é interessante verificar se você pode fazer essa doação diretamente. nesse momento, mais do que nunca, está cheio de instituição precisando.